A Secretaria de Saúde de Araguaína levará a vacinação contra a Covid-19 à Avenida Conego João Lima, maior centro comercial do município, nesta terça e quarta-feira, dias 24 e 25. O objetivo da ação é alcançar os 20% da população que ainda não receberam a primeira dose. Todas as pessoas com mais de 18 anos poderão receber a vacina. As equipes estarão no cruzamento entre as Avenidas Conego João Lima e Marginal Neblina, das 16 às 20 horas. Pouco mais de 25 mil pessoas ainda precisam tomar a vacina, e a ação busca facilitar ainda mais o processo, principalmente para os trabalhadores do comércio, afirmou a diretora municipal da imunização, Samila Braga. Já no sábado, dia 28, o pôr do sol na Via Lago será o plano de fundo para quem vai receber a primeira dose. A ação ainda terá programação da vacina Mais Arte, com música de DJ Pepeu e banda Retro Beat. A equipe estará no local das 17 às 21 horas. Para receber a vacina, basta apresentar um documento de identificação, como foto, CPF e cartão de vacinação. A Prefeitura de Araguaína segue vacinando o público com mais de 18 anos e mais, em 16 unidades básicas de saúde do município, com atendimento de segunda a sexta-feira. Das 17h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, nas unidades do Araguaína Sul, bairro JK, setor Simba, Palmeira do Norte, UBS Maria dos Ex, no setor Barros, UBS Doutor Rodantas, no Costa Esmeralda, no Jardim das Flores, no Lago Azul, UBS José Ronaldo Pereira da Costa, no setor Dom Orione, UBS Senador Benedito Vicente Ferreira, no setor José Ferreira, no bairro de Fátima, no Nova Araguaína, no setor Ponte e no distrito de Novo Horizonte. Já na UBS Dr. Francisco Barbosa de Brito, na Vila Aliança, o horário é das 17h às 18h. O público que receberá a segunda dose deve consultar a data no cartão de vacina e comparecer no dia indicado no ginásio poliespontivo Pedro Quaresma, próximo à Via Lago, das 8h às 12h e das 14h às 17h30.